Vambora! Hoje com especialista em emagrecimento, eu tenho um privilégio em receber o doutor Igor Neri. Inicialmente, forte abraço. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Danilo. Prazer estar aqui com vocês. Vamos tirar as dúvidas, né? Sobre o processo da obesidade, emagrecimento. Pois é, a obesidade é uma condição de saúde que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil não é diferente, em Feira de Santana, em nossa região também, né? Gostaria que o senhor pudesse, inclusive, iniciar falando um pouco mais sobre a obesidade, as causas que existem, por gentileza. Obesidade é uma doença, e a gente tem que entender isso também, porque, Danilo, muitas pessoas acham que é um problema passageiro, né? A gente escuta muito ali, olha, vai fazer atividade física, fecha a boca, né? E não é exatamente isso. Obesidade vem junto, muitas vezes, com o processo de ansiedade, vem junto com o processo de compulsão alimentar. E ela tem o CID, né? Que é o Código Internacional de Doença. Ela é uma doença e precisa, sim, ser tratada. E justamente sobre esse tema, né? Como é que o senhor vê o movimento de aceitação corporal e até de romantização da obesidade? Olha, a obesidade é mais do que estética. Então, obesidade é doença, obesidade tem que ser tratada. E não existe obeso saudável. Por mais que você faça os seus exames, ah, meus exames estão normais. Obesidade é uma doença inflamatória crônica. O indivíduo obeso está inflamado. Em alguma etapa da vida, isso vai chegar. A conta vai chegar. Então, assim, não romantizem a obesidade. Não fala pela estética. Cada um se sente bem da forma que é. E isso não tem problema. Mas que a obesidade vai trazer prejuízos à saúde do indivíduo, com certeza vai. Uma hora a conta vai chegar. Chega, sem dúvida nenhuma. Ou chega com uma diabetes, chega com uma hipertensão. Isso pode levar lá na frente a um infarto, a um AVC e a diversos outros problemas. Ô, doutor Igor, quais são, então, os problemas de saúde mais comuns relacionados? Assustou alguns agora, inclusive. Mas o que ocorre nesse período? Que começa ali, talvez ela é despercebida, mas ao longo dos anos pode vir um efeito cascato e piorar. É, o paciente normalmente... Tem pessoas que são obesas desde a infância. Certo. E esse é um caso pior, porque ela vê que a sua obesidade desde a infância e vem a fase de adolescente, a fase adulta e obeso. Então, esse paciente já vai ter uma tendência a mais o corpo liberar mais insulina. Isso, com o tempo, vai gerar uma resistência à insulina. Com o tempo, isso vai levar à diabetes. O obeso, pela doença inflamatória e todas as outras características, normalmente o sedentarismo vem junto, evolui com hipertensão. Fora que o tipo de alimentação dele não é uma alimentação saudável. Muitos alimentos ali estão relacionados a câncer e algumas outras doenças mais graves também. Então, a obesidade hoje, as pessoas fazem o seguinte, tem pressão alta a medicação. Tem diabetes, medicação. Quando se fala em medicação por obesidade, tem um certo preconceito ainda. Sendo que a obesidade vai levar a todas essas doenças. O senhor é especialista em emagrecimento. Sim. Quais são hoje os métodos mais modernos que auxiliam nesse processo? Hoje a gente não pode abrir mão do tratamento medicamentoso. Hoje as farmacêuticas, elas evoluíram muito. Hoje a gente tem remédios para tratar a obesidade com segurança. Muitas pessoas falam das canetinhas, que normalmente são as famosas, que é a semaglutida, mais conhecida como o ozempic. Então, as pessoas estão comprando também o ozempic, também de forma errada. Ainda tem esse problema. Vende sem receita na farmácia. Então, se eu passo para você, você emagreceu, você tem um vizinho, você tem um irmão, também quer usar. Então, assim, é medicação, tem efeito colateral sim. Não é todo mundo que tem indicação e tem que ser avaliado por um médico. Mas hoje a gente tem um tratamento vasto para a obesidade. A gente consegue sim tirar o paciente desse quadro e fazer a manutenção da perda de peso. Além da canetinha, existem alguns outros elementos que auxiliam nesse processo? Com certeza. Não só a medicação. Tem a canetinha, tem alguns manipulados, tem medicações fitoterápicas que também auxiliam. Mas não é só isso. Quando a gente vê o paciente obeso, muitas vezes está relacionado a traumas da infância, pacientes com ansiedade. Então, também tem que ter uma avaliação multiprofissional. Normalmente precisa de psicólogo, avaliação com nutricionista. Tem que sim fazer uma atividade física. E atividade física, quando eu falo, não é academia necessariamente. Se movimenta. O paciente que está com obesidade precisa se movimentar. Nem que seja uma caminhadinha, um exercício em casa. No início, para emagrecer, é o que eu peço para o meu paciente. Se movimente, independente do que você vai fazer. E aí, você vai pegando gosto pela coisa, vai emagrecendo e o processo evolui mais rápido. Agora, para quem está em uma situação mais avançada dessa doença, existem algumas preocupações, inclusive sugestões. Eu sempre conheço alguém, sempre tenho esse ditado. Conheço alguém que usou canetinha, deu certo. Outros utilizaram o método cirúrgico, uma bariátrica. Algumas pessoas, inclusive, têm esse tema como muita polêmica. Hoje, no campo da ciência, da medicina, de sua especialidade, como é que o senhor lida com isso? Graças a Deus, nunca precisei mandar nenhum paciente meu para a bariátrica. A bariátrica, eu falo que é uma cirurgia de salvação. Paciente que já tentou um tratamento, paciente que já buscou todas as alternativas, e aquela obesidade está acarretando risco para a vida dele, aí sim tem que se pensar na bariátrica. Mas hoje, com o avanço das medicações, hoje surgiu mais uma medicação fantástica, que é a tizepatida. Então, assim, que inclusive comentei muito isso nas redes sociais, que vai trazer uma perda de peso muito grande. Talvez a bariátrica fique para trás com o passar do tempo. Nossa, que substância é essa, doutor? É a tizepatida, que hoje é mais conhecida como monjaro. A gente ainda não tem aqui no Brasil a venda, apesar da Anvisa já ter liberado, mas ainda não está vendendo nas farmácias. É uma medicação incrível no processo de tratamento. Como é que ela funciona em comparação com as outras que existe? Ela, na verdade, é mais potencializada que as outras. A Ozenpik, a gente fala que é um análogo do GLP-1. Ela é um análogo do GLP-1 e do JIP, que são hormônios liberados, que vão atuar nesse processo. Resumindo, para não ficar difícil para o pessoal. Então, vamos dizer que ela tem uma ação dupla. Então, ela vai arrecadar aí, ela vai levar a uma porcentagem de peso maior que o paciente vai perder em relação à semaglutida, que é mais conhecida como Ozenpik. Doutor, uma dúvida muito comum. Esses medicamentos têm efeito rebote? Se você não tiver avaliação médica, pode ter. Não chamaria de efeito rebote. Eu falo o seguinte, Danilo. A medicação é uma muleta para o paciente. Você tem que usar aquela muleta por um tempo, até você mudar os seus hábitos, até você estar andando sozinho e não precisar mais dela. Não quero que você use a medicação para a vida toda. Mas se você começar a medicação, a medicação normalmente vai te dar uma perda de peso mais rápida. Perder o peso e falar, não preciso mais. A chance de ter um rebote, de ganhar peso novamente é grande. Por isso a importância de um profissional médico estar fazendo esse acompanhamento do paciente. Existem muitas receitas na internet, para todo gosto, para todo bolso, e muito perigo. Porque o que serve para Igor, não serve para Danilo. E de maneira sucessiva, isso pode criar um grande problema. São indivíduos totalmente diferentes. Totalmente, mas infelizmente, eu falo muito do vizinho, a medicação do vizinho. Porque um usou, aí o vizinho, o amigo, enfim, o parente, acha que vai ter o mesmo efeito e não é verdade. Você vê que às vezes um paciente hipertenso faz uso de uma medicação, você passa a mesma medicação para um outro paciente e ele continua sem ter a melhora da pressão. Então, cada corpo reage de um jeito. Não é receitinha de bolo. Todo mundo tem a mesma receita, vamos fazer todo mundo igual e vai todo mundo emagrecer. Então, assim, tem pessoas que têm efeito colateral, tem pessoas que não têm. E se você não tiver um acompanhamento profissional, você não vai saber o que é normal, o que não é, e o que precisa parar e ser continuado. Sustou algo muito importante, né? Que é a obesidade na infância, quando é criança. Sendo tratada de maneira preventiva, ali de imediato, ainda na fase antes dos 10 anos de idade, pode ter uma consequência menor na fase adulta? Com certeza, Danilo. Você falou uma coisa muito importante aí. Porque a criança tem que ter hábito de vida. Então, assim, a gente toma banho todo dia, a gente escova o dente todo dia, porque foi criado esse hábito na gente desde a infância. Então, se você pai, se você mãe, avô, avó, cria o seu filho com muito doce, com muita bobagem, se a rotina da família é comer muito, muito alimentos, né? Com conservantes, essa criança vai ter a tendência de crescer se alimentando assim. A gente observa que a criança obesa, os pais sofrem do mesmo problema. Você vê que a família tem problema com a obesidade. Porque se o pai e a mãe se alimentam errado, o filho não tem dinheiro para comprar comida. Quem compra e bota essa comida na mesa? São os pais, são os avós. Então, até a criança, coitada, é menos culpada. Então, é importante demais, desde o início, desde a infância, criar bons hábitos nos seus filhos. Doutor, certamente o senhor tem em consultório vários perfis de pacientes, histórias. O senhor poderia, evidentemente, sem citar nomes, relatar uma história de pacientes que alcançou um sucesso em um momento que todos ali colocavam como improvável, por exemplo? Sim, a gente tem vários pacientes. Tem um paciente muito querido, não vou citar o nome dele aqui. Ele pesava 118 quilos, né? Já vinha de uma obesidade, uma gordura visceral muito alta, já estava com hipertensão, problemas de saúde mais graves. Já tinha tentado emagrecer, não tinha conseguido. Lesionou um ligamento do joelho que precisava operar, mas não ia operar por causa do peso. Então, a gente tratou ele. Hoje ele está com 87 quilos. Então, assim, outra pessoa. Treina todos os dias, mudou os hábitos de vida, já saiu da medicação, fez a cirurgia do joelho. Hoje é um homem que virou, inclusive, um grande amigo meu, mas é um homem diferente, né? E influencia, inclusive, a mulher que também perdeu peso e os filhos que estão entrando nessa nova rotina dele. Isso em quanto tempo, doutor, em média? Ele perdeu esse peso, em média, de 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses? Foi. Ele chegou há quase 4 meses e perdeu esse peso todo, de 87 para 118. É impressionante. A gente tem até um programa de TV, né? Que são os quilos mortais, né? Esse programa é fantástico. Eu assisto. Doutor Nau, né? Um programa norte-americano que já chegou na TV Paga do Brasil, agora também está migrando para a TV aberta. Aquilo que, de fato, a gente acompanha, é a realidade do dia a dia no Brasil ou é um pouco diferente? É a realidade, mas ali são obesos mórbidos, né? São obesos, assim, que é aquilo que eu falei. Não tem mais jeito. São pacientes que realmente precisam alcançar ali, tem que fazer a cirurgia bariátrica. A gente pega muitos pacientes com obesidade aqui, mas não tão grandes. Nos Estados Unidos, o índice de obesidade é maior que no Brasil. Mas a tendência aí é até 2050, se eu não me engano, metade da população apresentar obesidade. A facilidade, né? Nos fast foods, facilidade de você pedir um lanche, facilidade... Então, está muito fácil hoje você pedir. E a comida que normalmente vem da rua não é uma comida saudável. Tem suas exceções, tem lugares legais. Mas a facilidade é isso. Aí vem hambúrguer, vem pizza. E as pessoas cada vez menos se cuidando. Praticando menos atividade física também, né? Exatamente. Mas, assim, atividade física você... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Uma caminhada, né? Hoje, na YouTube, na internet, tem vários vídeos aí ensinando alguns movimentos, algumas atividades físicas. Então, assim, não tem desculpa para ficar parado. Movimentar. É isso que a gente tem que fazer. Ô, doutor, as várias doenças têm tratamentos prolongados. A obesidade também, mesmo quando o paciente ele reduz ali o peso proposto, ainda assim ele precisa de um tratamento mesmo que sem o medicamento, mesmo sem a medicação de longo prazo? Com certeza. O paciente hoje que, por exemplo, é hipertenso, vai tratar a vida toda a pressão alta dele. O paciente obeso é a mesma coisa. É uma doença crônica, né? O paciente... Eu digo muito no consultório, perder peso não é tão difícil. O difícil é a manutenção da perda de peso. Porque o paciente perde peso rápido, mas quantas vezes ele chega? O doutor, já perdi e ganhei. O efeito sanfona. Então, o paciente tem dificuldade de manter aquele peso que perdeu. Porque por algum gatilho da vida, algum problema pessoal, ele volta a jogar tudo na alimentação. A alimentação, na verdade, vira um motivo de felicidade, de tristeza, de comemoração. E tudo acaba envolvendo a comida. Doutor Igor, muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade para deixar teu arroba, teu contato nesse momento, tanto para quem nos acompanha no YouTube, no Instagram, como também na Rádio Sociedade de Feira de Santana, no programa Jornal das Duas. É um prazer estar aqui com vocês, estar podendo falar sobre esse tema, né? Um tema tão abrangente que a gente pode falar aqui por hora sobre emagrecimento. e a gente ainda vai ter muito assunto. Quero agradecer a todos. Meu arroba é dr.igornere. Lá tem todas as informações. Lá você tem acesso à minha equipe para poder estar fazendo a marcação de consulta. Estou à disposição para ajudar todos vocês. Confirma novamente o seu Instagram? dr.igornere. Doutor, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Prazer, Donilo. Obrigado. Satisfação. Obrigado.